Bom dia, gente. Hoje é janeiro, dia 2 de janeiro de 2023. Eu tô aqui na fazenda, aqui no Paraná, e eu percebi de manhã cedo quando eu acordei, eu saí e fui dar uma volta lá dentro da fazenda, até os animais, as aves, a gente percebe que eles estão sentindo um ar mais gostoso, uma coisa mais assim, mais saudável, sabe? Só em saber que aquele ex-presidente que abriu fuga pros Estados Unidos desapareceu, e a vitória e a posse do Lula ontem, até os animais estão contentes assim, respirando um ar mais melhor, principalmente lá em Brasília. Então, gente, eu quero dizer que esse ano vai ser tudo de bom, mil e uma maravilhas, só pelo ar, a gente já percebe, porque o ano passado só foi tragédia, notícia ruim, noticiário, e aí veio a era epidemia, depois veio campanha política, e depois veio debate, veio Copa do Mundo, e agora chegou o final do ano, o Lula tomou posse, todo mundo comemorou a festividade natalina, de final de ano, tudinho, e agora com a posse do Lula, a maior festividade política da República Federativa do Brasil, que aconteceu ontem em Brasília. Então, da agora pra frente, é só mil e uma maravilhas, se Deus quiser, vai dar tudo certo, e a fé e a esperança do povo brasileiro é muito grande. Só em sentindo livre daquele ex-presidente fugitivo que dá pros Estados Unidos, já foi uma livre já. Então, eu queria dar um conselho a vocês, gente, que a partir de hoje, não, aí eu ia esquecendo, que ainda tem o enterro do Pelé hoje, porque o Pelé eu acho que vai enterrar hoje, enterra amanhã, leva pra Vila Delmi, leva pro Jazil, tira do Jazil, leva pro Estado de Novo, vão ficar rodando um bom, uma semana ainda com o Pelé. Que eu acredito que Pelé queria era descansar em paz, sabe? Mesmo que ele for uma pessoa famosa, jogador, tudinho, mas eu acho que quando morrer, gente, tem que enterrar, não ficar com uma pessoa assim, porque o espírito quer descansar, as pessoas querem descansar, entendeu? É igual aquela mulher que morreu lá na Inglaterra, ficou 30 dias com aquela mulher, roda pra lá, roda pra cá, a mulher cansada, pedindo a Deus que queria descansar, e o povo não soltava a veinha, até que fique soltado. Do mesmo jeito é o Pelé agora. Sim, tem o Papa também, né? Tem o Papa também, estão com ele pra lá e pra cá, leva pro Vaticano, leva não sei pra onde, aquele rodo todo, sabe? Então, enterrando essas duas pessoas, essa semana ainda vai ser uma semana de muito noticiário, assim, de coisa ruim ainda. Teve a morte do Pelé, teve a morte do Papa, tudinho. Só que quando for a partida, eu acredito que até quinta-feira, sexta-feira, enterrou. Gente, vamos ver se a notícia dá, vamos ver se as televisão, as redes sociais e o rádio dá notícia boa. E outra coisa, vamos trabalhar, vamos trabalhar, porque o ano passado eu não tive tempo de trabalhar, passou o ano todinho, eu não trabalhei por falta de tempo. Só ligado nas notícias ruins da televisão, do rádio e das redes sociais. Eu, pelo menos eu, não tive tempo de trabalhar. Então agora tá na hora e eu vou trabalhar, porque senão o bicho pega. O ano passado eu não tive tempo de trabalhar. Valeu, gente? Dá um likezinho aí, ativa o sininho, se inscreve no canal do amigo Blambu Santana aí, pra receber mais informação dessas duas últimas episódios que aconteceu, a morte do Pelé e a morte do Papa, já vão enterrar e pronto. Aí tá tudo certo. E agora é só paz e amor com Lulinha lá em Brasília. Estamos juntos, hein?